Bom pessoal, hoje eu estou trazendo uma música, um lançamento mais recente do Marquinhos, do Barba Negra de One Piece E assim, é um personagem que eu ainda tenho curiosidade, mas curiosidade sobre o seu final, tá? Porque ele é um personagem onde, acredito eu, o único até então que tem duas frutas E não necessariamente que ele tenha ingerido duas frutas, mas sim porque ele comeu, claro, a primeira de sombras lá, né? Uma habilidade de sombras, que eu acredito que tem um nome a essa fruta E a outra foi que quando o Barba Branca morreu, ele usou alguma habilidade dessas sombras pra atravessar o corpo Eu ainda não sei porque que ele atravessou o corpo assim Não acho que tenha sido de... só curioso, ah, e aí, o que acontece se eu atravessar o corpo dele? Não, ainda acho que ocorreu alguma coisa pra isso, tá? Se vocês puderem me explicar, eu agradeço Mas ele atravessou o corpo do Barba Branca e saiu com a fruta dele E aí conseguiu duas, conseguiu um poder ridículo de forte, cara E, bom, é um personagem que causa bastante problema durante a obra toda, segundo o que eu observo aqui nas músicas E também do que vocês já me comentaram, beleza? Agora, a minha única dúvida que eu ainda fico é qual vai ser o final desse cara, mano? Porque ele vai ter que morrer Ele é um personagem que, beleza, pode estar o One Piece assim, ó, caralho, muito tempo, mano, muito tempo Provavelmente tá há mais de 10 anos, mais de 20 anos aí, já aparecendo nas telas, tá? Não tô me referindo ao mangá, tô me referindo nas telas em si E ele é um personagem que eu acho que vai morrer, cara Ele tem que, eu vejo como necessidade que esse cara tem que morrer, mano Mas não sei como é que vai ser, o que o autor vai dizer E eu acho que ele ainda tá vivo, tá? Eu acho que ele ainda tá vivo Por mais que ele teve algumas batalhas mais recentes, não sei, não sei Especularam muito que ele tava lutando contra o Shanks Mas eu não sei se chegou a lutar contra o Shanks em si, tá? Então vamos estar conhecendo o melhor personagem aqui E provavelmente, por ser uma música recente também É, o Marquinhos deve ter pego o que tá ocorrendo atualmente no mangá Beleza? Então eu tô bem curioso Então vamos iniciar em 1, 2, 3 e... Foi! Ah, a fruta dele! Ok E naquele dia ao ver ela em suas mãos Eu quebrarei a regra Eu matei um irmão Eles me conhecem o garoto que nunca dorme O seu dedo nome é aquilo que o move Meu plano é tão difícil É cofre, impossível Mas pela minha história a barba branca se comove Ele me aceitou em só tripulação Me vendo como foi, eu não sei o meu irmão Claro que não Ah, talvez por um tempo Por pouco tempo Mas a fruta nas suas mãos desperta a minha ambição Sei, 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 eu matei E agora vaso daqui com o título de traidor Após a luz do céu E nesse alegrar Veja finalmente o meu plano começou O sonho das pessoas não tem fim De sonhos não tem fim Por que que eu vou parar? Após a se escancar é por o que há de vir Uma nova geração acabou de chegar O primeiro passo vai feito Segundo também vai E se escutar, eu caio Sem ver que a perspectiva cai Garoto, por que tão diferente Seus gostos Você é interessante Como se fosse meu posto Chegou mesmo a duvidar Filhas do céu Podem sem existir Em o que o ar O sonho dos homens Não tem fé Garoto, chapéu de espalha É meu bem sagrante Nem caro que é o governo Vou pegá-lo quanto o ano Dessa forma aceitaram minhas existências Ora, se não é porte Caxienses, meu antigo comandante Acha que pode parar os sonhos de um homem Seja engolido por esse buraco negro Não dá de nome Seu fogo se apaga Meu antigo companheiro Pode ser você Entregou pra mim, né? Um chapéu de palha Como um corsário Nada vai me parar Sequência ao plano Pois ainda não acabou O próximo passo Mata um Yonkou Ei, daí, cheirei Do seu sonho Nós cumprirão Certo alguém surgiu Que foda Que foda Dentro de empeudão No último andar Lutem entre si E aqueles que sobreviverem Terão o direito Que ao meu bando Se juntar Que foda É verdade Que brabo Você imperador Me dá seu lugar Que agora é o que sou Quem Rod esperava A hora eu não sou Então surpreende Ele eu vou E eu não toco Que foda Que foda Que foda Que foda Esse é atual Quando eu estiver no topo Eles não vão ver o que usa de enxerga O negro Seja enganado pela escuridão O mundo inteiro Faz tempo com o poder na minha mão Se não sabe o que são Se deduz a me velar Fudo pela minha missão Fudo pela minha missão Fudo pela negra Se eu Caralho que edição boa Que mixagem Que edição muito boa Gostei Tem uma parada que me deixou mais chateado Mais com raiva também do Barba Negra Foi que até então Eu não sabia que o Barba Branco O acolheu quando ele era criança Realmente isso faz mais sentido Quando pega uma outra música Referente a uma frase do Barba Branca quando diz que eu acolhi você Como meu filho e tu me traiu Sabe? Até então aquele momento Todos que faziam parte da tripulação Do Barba Branca Ele o considerava como filho Aí pra mim não tinha uma parada tão impactante Sabe? Essa frase Por mais que fosse impactante sim Mas No caso do Barba Negra Desde criança cara Como se fosse Desde seu filho Viu? Ele crescer Ele conseguiu a fruta sim Eu já sabia Matando mesmo da tripulação Comeu a fruta E eu acredito que a punição Que o Barba Branca tenha dado Não foi com a morte Tá? Eu achava que O Barba Negra havia escapado E tal Sabe? De uma possível morte Ou talvez até seja A punição Uma morte Só que ele fugiu Mas o que me dá a entender É que Ele foi expulso Tá? Ele foi expulso Do Barba Branca E ele formou sua própria tripulação Beleza? E aquilo se ficou mais forte Quando ocorreu aquela batalha lá Que é Marine Forte Algo assim Onde o pessoal fugiu da prisão Onde o Bug lá É... Liderou a rebelião Fugindo dessas coisas E ali deve ter formado Uma tripulação mais forte E eu sei que houve uma batalha Tipo Se eu não me engano Foi o Akaino Que deu um ataque lá E arrancou um pedaço do cérebro Da cabeça ali Do Barba Branca Mas se foi Barba Negra Vocês podem me corrigir também Tá? Mas o que eu me lembro De um vídeo que eu vi Foi Barba Negra Usando vários golpes Vários ataques Batendo mesmo No corpo do Barba Branca E ele ali Não sei se já tava morto Ou se só tava parado Observando E se ele tava só parado Observando Cara, deve ser algo bem impactante Talvez Que o que passava na cabeça Do Barba Branca Se ele estava vivo Nesse momento Era só ver um garotinho Que foi um dia Se tornando aquilo lá A ponto de querer matá-lo E assumiu o posto de Yonkou Que foi o que ocorreu, né? Foi onde acabou matando Barba Branca E assumiu o posto E ainda me vem a curiosidade Por que foi que o Barba Negra Atravessou o corpo Do Barba Branca Foi num ataque Assim Pra matá-lo E atravessou sem querer Ou realmente houve um propósito Ou ele ficou curioso E quis saber se ele conseguiria Mas eu acho que essa opção não ocorre Porque ele poderia atravessar outros corpos lá E tentar pegar outras frutas Ou talvez ele ache arriscado demais E se deu certo uma vez Melhor não arriscar, sabe? Quem poderia vir respondendo isso daí São vocês que já assistiram E se conseguir Se houver uma resposta Se houver uma explicação Nossa, eu ficaria super grato E sobre o final ali Eu acredito que seja A parte mais recente do mangá Ele tava com uma mulher Segurando o pescoço Essa mulher Eu acho Eu acho, tá? Pela vista que eu tive rapidinho É aquela que gosta muito do Luffy Tá? Que ela não é parte da tripulação do Luffy Mas ela se veste super bem Elegante, bonita Que gosta dele Ela me aparentou ser ela Mas pode não ser Pode não ser Aí vocês me expliquem se for, tá? E confirmem se sim ou se não No geral Muito obrigado Pela presença e companhia de vocês Comenta deixar o like Caso tenham gostado do vídeo A se inscrever Caso gostem do canal E a gente se vê no próximo, certo? Valeu, falou e fé!